salve corredores e salve corredoras está começando para vocês que assistem aqui pela web aí tem que posicionar deve se ela é cega ela não enxerga está começando para você que assiste aqui pela web como toda quinta-feira mais um quadro correndo com a cabeça sempre com a presença ilustre da minha amiga debes aqui e hoje estamos de boné em cima da cabeça pois é cara deixa eu falar sabe quem fez esse bom né foi a carol lindo gente parabéns carol está aqui do lado esse layout este é o novo boné do projeto boston ele pode ser seu deixa o link aí só você entrar aqui em baixo comendo fortemente o link estará dentro do do site de compras dos produtos do programa fôlego e lá está disponível para você e aí você entra para a torcida né do projeto boston todo mundo vai ter que usar isso aqui quando eu tiver lá em boston que vem cara eu vou usar com certeza né eu estaria em boston só para lá no quilômetro 35 aliás eu já prometi isso eu vou estar no quilômetro 35 com uma cadeirinha um isopor de coca-cola quem quiser cerveja tem cerveja também porque eu vou estar tomando cerveja mas vocês vão para vocês vai ter coca-cola e aí vocês vão passar ali no 35 eu vou dar aquele aquela injeção de ânimo aplaudir megafone vai fulano carai vai debes carai vai bigode carai todo todo mundo da galera que vai junto e entregaria uma coca-cola gelada para cada um de vocês beleza isso significa torcer para o próximo isso olha que link eu trouxe link cara você foi um gênio 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 mas quem sugeriu o tema hoje foi uma pessoa mais gênia ainda que tá aqui e agora no caso não ao esse teve seu é a gente é desculpa o próximo a gente vai trazer a pessoa aqui vai bom o tema é o seguinte gente eu já sei que é polêmico todo mundo vai falar mas eu não quero falar do evento em si eu quero falar do que trouxe o evento é e por causa da quantidade de mensagens que eu recebi depois até falei isso nos stories e achei que era um tema pertinente para gente trazer para o fôlego quando o kip shogi quebrou a barreira dos das duas horas eu acordei de madrugada você estava lá estava todo mundo torcendo e tal e eu fiquei realmente emocionada de ver aquilo porque é algo que é igual 11 de setembro né você sempre vai lembrar onde você estava se você é um corredor você vai lembrar onde você estava no dia que o kip bateu a 1h59 e aí logo depois né tava todo mundo naquela euforia tal nosso cara um monstro fez uma maratona sub 2 isso ok tal comecei a receber algumas mensagens mensagens assim ah mas claro ele tava com o tênis tal tinha o laser não sei o que tinha o pacer fazendo não sei o que tinha a estrutura toda de nutrição e não sei o que não sei o que e recebendo várias mensagens até uma hora eu não entro em tretas né mas eu recebi tantas mensagens que eu fui para os stories e eu falei a seguinte coisa que é o tema do programa de hoje eu falei o seguinte gente qual é o problema das pessoas pessoas se incomodam muito com a conquista alheia e elas sempre procuram um motivo para poder ou diminuir ou criticar e aí eu fiz uma enquete eu perguntei assim você conhece alguém que quando você diz assim ó ah corri uma meia maratona para 1h37 aí a pessoa vira pra você e fala assim a meia maratona desce a meia maratona desce ou a mas também você tava sei lá de vaporfly ou você tinha alguém te puxando você perguntou pra mim se eu conheço não eu perguntei na enquete na enquete eu perguntei nessa enquete responderam 1832 pessoas caraca 1832 pessoas responderam e sabe quantas pessoas conhecem alguém assim quantos por cento do mundo quantos por cento 100% não 98 então 98 por cento das pessoas conhecem alguém assim e aí eu quis trazer esse tema que é o tema de porque as pessoas se incomodam tanto com a conquista alheia porque elas julgam tanto tem uma frase que eu gosto muito que é todo julgamento uma autoconfissão então quando você julga pesadíssimo bem pesado mas eu gostaria de trazer esse tema gustavo maia e aí o que você acha sobre a cara será que eu devo entrar nessa discussão que medo de mim mesmo não mas você não precisa falar não vou falar nada eu acho assim cara eu acho sobre o tema eu acho triste na verdade eu acho muito triste porque cara isso aí é é uma fraqueza humana é uma fraqueza humana cara e a gente meu invariavelmente a gente vai se deparar com fraquezas fraquezas humanas que cada um tem cara a gente pode não ter essa mas tem outras entendeu mas que é uma fraqueza humana é porque é uma uma mania de tentar diminuir ou a conquista do próximo né cara e eu não consigo entender a relação de bem-estar em tentar diminuir a conquista do próximo porque não faz não faz sentido nenhum talvez seja realmente uma falha mesmo uma falha no na matrix uma valha no sistema falha no sistema da cabeça da pessoa que na verdade não faz sentido não faz sentido nenhum é e eu acho assim é é muito importante a gente ser positivo cara principalmente em eventos que tem essa grandeza aí ele falando do que o show são eventos que tem uma grandeza assim enorme você falou assim eu sempre vou lembrar é igual 11 de setembro sempre vou saber onde eu também e cara eu falo mais o break into também lembra onde eu tava porque cara são coisas que são pontuais e que não é porque é é não não é dentro do ambiente controlado ou é dentro ambiente controlado não a questão não é essa a questão é é uma tentativa de romper uma barreira e um limite que é humano então é um negócio que assim óbvio que a gente sempre vai lembrar disso onde a gente tava eu graças a deus vou lembrar que eu tava lá porque eu fiz questão de estar lá primeiro porque eu eu tinha certeza que na segunda tentativa ele ia ele ia conseguir porque ele é um cara extremamente dedicado predestinado eu falei isso muito é com as pessoas estavam comigo lá né e a questão muito em cima da questão do tênis que foi levantado a questão do tênis o cara só conseguiu porque o tênis impulsionar pra frente sem o tênis ele teria conseguido ou não cara a gente não tá ponderando sobre um fator que é é incontrolável que é o poder do cara do ser humano que é um cara que meu além de ser o maior maratonista de todos os tempos é um cara que passou por esse processo uma outra vez então ele já sabe o que é tentar se desafiar contra o tempo e não contra uma o outro atleta nem contra uma linha de chegada é contra o tempo ele sabe que ele tinha que fazer aquilo ele já passou por isso e já se frustrou então ninguém tá levando isso em consideração né que ele tem dois anos depois de se ter se frustrado e ter tentado ter se frustrado e ter se dedicado ter feito a quebra do recorde mundial e se dedicado especificamente para esse evento as pessoas meio que ignoraram né é um cara que foi se propôs a fazer ele não fez por 20 segundos né na primeira tentativa e depois ele teve dois anos de quebra de recorde de preparação pra poder ir lá e fazer e é o maior atleta da história eu tinha certeza absoluta que ele ia fazer de conga se ele quisesse é sério porque ele é o cara ele é o cara ele é o cara entendeu então é triste diminuir cara essa conquista exato e a grande questão gente e aí eu porque que eu trouxe isso foi muito por causa do evento do kip e ontem aconteceu uma situação que tava contando pra eles aqui que foi assim uma pessoa me escreveu e falou assim ah e aí está indo pra quanto em nova york aí eu sabe né não gosto muito da pergunta mas eu falei você não aprendeu qual resposta eu sei tô indo pra 42 na verdade a pessoa queria saber se eu ia tentar o índice pra bolsa em 2021 porque enfim você vai porque a gente é combinado de fazer junto sei o que aí eu falei vou falei tô treinando pra isso ah mas agora tá mais fácil porque o seu índice é 3,50 né 2021 você vai ter 45 eu falei é verdade eu falei se você considerar dessa forma mas eu não coloco o número de pedro pra brincar foi isso que eu respondi cara porque gente porque isso é uma coisa eu olha eu não entro em confusão eu sou o Gustavo sabe eu sou uma pessoa mais tranquila mas assim não diminua a conquista do outro então tem N coisas do kip show que tem isso quando a gente fala por exemplo do índice pra boston quando você vira a faixa etária as pessoas não consideram que quando você vira a faixa etária mulher por exemplo você tem uma questão de sei lá de menopausa uma questão hormonal que quando você tiver 45, 46 talvez você não corra mais como você corria com 38 entendeu em condições normais de temperatura e pressão então assim eu acho a gente que entra num outro ponto que também foi muito polêmico posso abordar? pode, tudo um outro ponto que foi muito polêmico que foi a questão de várias quebras de recordes né de mulheres fazendo sub 3 de mulheres fazendo próximas de 3 horas e eu não entrei nessa briga eu não me posiciono no instagram mas o que eu vou falar aqui é o que eu penso tá de novo sobre os possíveis casos de doping né exato eu vou falar o que eu penso eu penso o seguinte gente é quando a gente julga né ah porque fulana fez isso você não sabe a história da pessoa você não sabe o que tem por trás você não sabe qual a vida dela você não sabe o que ela faz você não sabe se ela acorda cedo se ela acorda tarde se ela come se ela não come se ela suplementa o tanto que ela treina você não conhece o treinador da menina então assim isso eu acho que é de novo aquela questão do diminuir sabe então ai nossa então mas ela foi lá e fez 3 horas e pouco a certeza que ela tá tomando alguma coisa não é certeza cara você não tem certeza se a pessoa tá tomando exato e é uma acusação muito forte é uma acusação fortíssima que você só pode fazer se você tiver uma prova algo que seja cabal que você falasse assim ó eu vi ela tomando suplemento proibido ou bomba ou fez xixi no potinho e deu alguma coisa beleza agora se você não sabe não pode falar então você não pode dizer que você tem certeza então isso pra mim foi uma coisa que ficou muito me incomodou muito desde que foi no fim de semana né que a gente teve muita coisa em termos de quebra de recorde e tal e das pessoas sabe diminuírem igual o Rubens tava falando da menina que ganhou Chicago do pessoal da SPN falando que o braço dela que o braço dela é pra lá e pra cá e a menina foi lá e apenas mas aí foi uma falha de conteúdo do comentarista que não sabia nada foi gente mas tudo bem mas tá criticando do mesmo jeito entendeu então isso é uma coisa que realmente me incomoda pessoas críticas né que tentam o tempo inteiro diminuir a conquista do outro que é meu que a gente como a gente encerra esse vídeo eu quero que você coloque difícil né difícil porque assim cara isso é um como eu acho que isso é uma tipo é algo que é difícil a pessoa olhar pra dentro e falar assim eu faço isso realmente vou parar de fazer você acha que isso é capaz as pessoas que são capazes de fazer isso o que a pessoa que julga é a pessoa que fala assim eu vou eu diminuo mesmo a conquista do outro a pessoa entender que ela faz isso e fala assim ah eu não vou porque eu não vejo alguém que faça isso capaz de então meio ó como eu te falei eu acho que é uma falha no chique o que eu penso é assim ó o ser humano ele é essencialmente ele é na sua essência julgador se ele não tá julgando o outro ele tá julgando ele mesmo então até conheço várias pessoas falam assim ah eu tô no movimento de não julgar as pessoas beleza aí a pessoa não fala não fala da outra assim no ambiente social né mas ali internamente ela tá o tempo todo né aquilo tá consumindo ou se ela não tá julgando outra ela tá julgando ela mesma então eu acho que o ser humano ele é essencialmente é julgador mas quando extrapola sabe pra você falar e você julgar o outro e você dizer eu tenho certeza que você fez isso ou você fez isso porque você tinha condições maravilhosas para poder fazer cara você tá diminuindo a conquista e eu entro até num outro ponto que a gente pode até finalizar assim que é muito por causa do que aconteceu ontem no evento da ASICS né a gente não pode contar ainda mas é surpresa mas eu fui pra casa ontem pensando o quanto conquistas que vem realmente de um trabalho duro sabe de verdade de realidade de sei lá de um treino bem feito né no caso do treino no nosso caso de um trabalho bem feito o quanto a conquista empodera então eu acho que a pessoa quando ela conquista algo assim então uma maratona sei lá não precisa ser sub 3 mas uma maratona abaixo de um tempo sabe que ela tenha feito e tal ela 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 se empodera e eu acho que esse empoderamento ele incomoda as pessoas incomoda as pessoas pode ser sabe então não é a felicidade do outro talvez seja o empoderamento então quando a pessoa tá muito bom ontem eu tava no Uber eu fiquei pensando eu falei nossa cara gente olha o que tá acontecendo na nossa vida não sei o que desde que a gente foi pra Tóquio eu falei cara isso empodera muito isso te faz falar de uma outra forma isso faz você se posicionar de uma outra forma entender que se isso acontecer com você é muito possível de acontecer com outras pessoas que trabalham que correm atrás etc eu sempre falo gente que sonho ele não vem de graça o sonho ele tem uma grande parcela de autorresponsabilidade né então assim você aproveitar a oportunidade você tá ali você fazer seu trabalho direito você treinar direito você comer direito dormir direito então tudo tudo envolve autorresponsabilidade então quando a gente fala de conquista eu acho que a conquista empodera então acho que talvez o que incomode as pessoas seja esse empoderamento sim bom finalizando então a história do pra acabar começamos com o Kipcho que vou terminar o Kipcho que o Enzo Amato falou um negócio muito legal na live que eu fiz com ele lá de Amsterdã eu tava em Amsterdã e ele tava na Argentina e ele queria ele falou eu quero fazer uma live com você porque eu quero falar eu sei que você viu de perto eu quero falar minha opinião falei beleza aí ele falou um negócio muito bacana cara que é um negócio que eu fiquei pensando ele falou cara daqui a 10 anos quem tá criticando o que esse cara fez hoje e tá jogando a culpa no tênis ou jogando a culpa no nos efeitos externos né no ambiente controlado vai ter vergonha lá no frente porque esse cara ele vai entrar para a história é mesmo o cara que criticou o Pelé quando o Pelé antes do Pelé ser tricampeão o Pelé não vai ser convocado o Pelé tem problema na visão quem é mais velho sabe dessa história quase não foi convocado para a copa de 70 por causa disso e aí o Pelé foi e fez e meu todo mundo ficou assim critiquei o maior de todos e a gente não pode criticar porque esse cara é o maior de todos e meu ele ainda tem algumas coisas guardadas aí para os próximos anos escreva isso escreve aí nos comentários se você conhece alguém que seja assim e o quanto isso mexe com você adoro eu gosto de ler os comentários escreve aí eu também vou escrever quem que é assim valeu semana que vem a gente fala tchau semana que vem a gente fala tchau como tá idiota né Música 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 Música